Música Bom, a gente tem a escola de kite aqui já faz 15 anos A gente trabalha muito com kite, com wing também agora, novidade A gente tá com a primeira escola de wing do Brasil E hoje tá uma condição de vento super forte, 20, 25 nós Já vou pegar minha asinha aqui, pra gente já ir separando Bom, o wing é um esporte super novo, tá em alta agora Todo mundo curioso pra aprender O wing é uma variação, um pouquinho do hidrofoil, um pouquinho do kite, um pouquinho do windsurf É um esporte super legal Dá uma nova energia pra nós velejadores que praticamos um pouquinho de cada modalidade Então a gente consegue, com o wing, ter uma variação do esporte Velejar com mais vento O wing, a gente usa o wing bem pequenininho, tamanho 5, maior Então você precisa de muito vento A gente usa também as pranchinhas de surfoil Eu já tô usando uma prancha de surfoil, já tô um pouquinho mais avançado Bom, a retranca é esse tubo que você conecta na vela, na asa aqui no caso E você fica agarrado nela Você tem a opção de abrir e fechar a vela Dá mais potência ou não Tem marcas que usam algumas alcinhas, pegadores E no caso dessa marca aqui, ela usa a retranca Fica bem parecido com o windsurf, nesse sentido Eu que tô já bem avançado no wing Eu posso dizer que a base principal do wing é o windsurf Então todos os velejadores do windsurf que tiveram o primeiro contato com o wing Eles conseguiram andar de primeira sem dificuldade nenhuma Tem a parte inflável do equipamento que é igualzinho o kitesurf E a gente tem a retranca que é similar ao windsurf Então mostra bem essa mescla dos dois esportes Cara, eu acho que o wing é um esporte que surgiu muito rápido Todas as marcas começaram a lançar com pressa pra não ficar pra trás E tende a evoluir muito As asas ainda são asas que não tem muita potência E acredito que num futuro bem próximo a gente vai conseguir Belejar de wing com menos vento Ele funciona nessa posição Mais altinho com a retranca aqui, né Dando um feeling bem parecido com o wind Muito importante é o lash A gente usa esse lash no pulso Ou aqui no antebraço Pra você ter uma Uma certeza que o wing não vai embora Porque se tu largar ele, ele vai embora mesmo Com o vento Ainda mais nessas condições de vento super forte Você começa na prancha de joelhos Você vai pegar o wing na mão Vai começar a velejar com o wing A prancha começa a andar Dá um pouco mais de estabilidade, né Porque conforme vai passando água embaixo da prancha A prancha vai ficando mais estável Vai velejando até você decolar e começar a andar com o foil Eu quero ser o king em sua história Eu quero saber quem você é Eu quero seu coração para mim Oh, I want you to sing to me softly Cause then I might run in the dark That's all that love ever taught me Oh, I call and I rush out All out of breath now You got that power over me My mind Everything I hold There resides in those eyes You got that power over me My mind The only one I know The only one on my mind You got that power over me My mind You got that power over me My mind You got that power over me Remember the lake and the moonlight Remember you shivered and shorn I'll never forget what you looked like On that night But I know that time is gonna take me I know that day's gonna come I just want the devil to hate me Oh, I call and I rush out All out of breath now You got that power over me My mind Everything I hold There resides in those eyes You got that power over me You got that power over me My mind The only one I know The only one on my mind You got that power over me My mind You got that power over me My mind So we hide away So we hide away where you'd never tell Amém 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 O equipamento de windsurf foil, ele é mais recente do que o do kite, então ele está ainda em muita evolução, então a gente tem testado na medida do possível algumas coisas, então o foil ele passa a ter uma carenagem que é o aviãozinho maior, a distância entre uma ponta e outra, normalmente um metro e quinze até maiores, como o kite race, ele tem uma asa estreita e larga, comprida e um estabilizador e a gente consegue mudar isso, então conforme o vento consegue se mudar. O foil é muito legal porque ele aumentou o número de dias de velejo que eu consigo fazer, que antes com o freestyle eu precisava de mais vento. E com o foil não, o foil aumentou muito o range de dias que eu consigo velejar. Música Te dá uma primeira liberdade, você consegue orçar e arribar, impressionante, você praticamente viaja, sente de novo aquela sensação de estar se deslocando de um lugar para outro. E já o kite wave e o kite normal não, o kite normal fica mais ou menos no mesmo lugar, então o esporte complementa os outros esportes. Música 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 Então, o principal é, você está há 25 anos no esporte, quase 25 anos no esporte e você tem que reaprender ele todo de novo, né? Então, o foil veio, tanto no surf quanto no windsurf, veio para a gente testar de novo desafios, equipamentos, a capacidade da gente de evoluir, de crescer dentro do esporte. E o foil, além disso, ele tem uma, depois que você começa a pegar a manha de andar, ele tem uma facilidade de andar com tão pouco vento que te permite velejar muito mais vezes durante a semana, durante o mês, do que tu velejar de wind de onda ou de wind de race na lagoa. E, então, ele soma essas coisas, né, que acabam te deixando com uma satisfação maior em velejar, né? Um dia tu tem velejo de onda, outro dia tu tem velejo de foil. Música 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 Música